Ó, tem notícia boa pra educação. O governo abre 15 mil novas vagas de cursos técnicos integrados ao ensino médio. Quem vai explicar isso pra gente? Patrícia Piazza, conta aí. Pois é, Manu, esses cursos já eram oferecidos, mas agora tem uma parceria, viu, com o Senai e o Senac. Quem vai dar os detalhes pra gente é aqui a Thelma Rodrigues, que é coordenadora de execução da política da educação profissional da Seduc, que é secretarista do Áudio de Educação. Bom dia, explica pra gente, pra quem são ofertados esses cursos, né, quem pode participar, como fazer e a importância de tê-los. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Essa parceria, ela vem pra ampliar e fortalecer a educação profissional na Seduc Goiás, no estado de Goiás. Então, na Seduc, então, nós temos uma parceria agora com o Senac, com 5 mil e 24 vagas e pro Senai 10 mil e 520 vagas. Todos os estudantes do ensino médio, da primeira série, tem a possibilidade de fazer qualquer um desses cursos. Do Senai, nós temos cursos na área da indústria e do Senac, nós temos cursos na área do comércio. Então, o aluno pode escolher como é que a escola, quais foram os critérios utilizados, né, para os cursos de cada escola. Nós fizemos uma escuta dos estudantes, nós analisamos os arranjos produtivos locais e dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. Ali há o conhecimento ali da escola, junto a esses cursos técnicos, tem dado resultado? Qual o balanço que vocês já fazem? A gente traz um balanço muito positivo de inclusão desses estudantes no mercado de trabalho, de fortalecimento do conhecimento também desses estudantes, a questão da empregabilidade. Então, é uma possibilidade muito grande de futuro para os nossos estudantes. E outra coisa que é muito importante a gente sempre mencionar, quem faz o curso técnico pode fazer o ensino superior, um tecnólogo e continuar seus estudos. Todo estudante do ensino médio, primeiro ano, ele é obrigatório fazer um curso desse, tem que fazer uma inscrição. Como que funciona? Na verdade, não é obrigatório. São os estudantes que podem fazer essa escolha. Hoje, alguns estados, quando entram com parceria, fazem processo seletivo. No caso da Seduc Goiás, não haverá processo seletivo. No entanto, nós seguiremos alguns critérios que já são adotados pela nossa rede, que é o aluno da casa, ele tem prioridade, os alunos de transferência automática de um nono ano para a nossa escola também têm preferência, e os alunos novatos, eles podem passar por um sorteio se quiser optar por alguns dos cursos que são oferecidos pelo SENAC ou pelo SENAI. É preciso fazer uma inscrição, formalizar ali onde fazer, tem um prazo? Nós temos o site da Seduc com todas as orientações, o indicativo de onde tem curso, quais são as escolas em todo o nosso estado. Nós estamos aí com 18 coordenações regionais participando desse projeto. Muito obrigada pelas informações. Mano, bastante importante isso, né? 15 mil vagas a mais agora oferecidas pelo SENAC, que são instituições já bastante conhecidas, tradicionais, com excelência, né? Profissionais ali de excelência. E esse aluno interessado vai poder se profissionalizar, uma forma de entrar no mercado de trabalho já melhor preparado, né? E como ela disse, não tem problema, pode fazer um curso superior. Se quiser também, dá até mais peso, né, Mano? Não é as portas se abrindo aí para a meninada. Eu volto com você. Que bom, né, Paty? A gente fica feliz demais de trazer notícias como essa aqui. Obrigada, viu, pelas informações.